Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Tudo bem né? Depois da vitória de ontem, depois da classificação de ontem, tenho certeza que se o torcedor do Atlético não tá muito feliz, ele tá algo mais feliz ainda. Tá no céu, porque classificação veio com um jogo muito consistente do Atlético, com um jogo muito interessante do Furacão. Então, vou explicar pra vocês rapidamente meu processo criativo e pra vocês entenderem mais ou menos como surgem os vídeos. Principalmente os vídeos logo depois de um dia de jogo. Eu vejo o jogo, eu entendo pontos interessantes, a gente anota, a gente tem tudo organizadinho, o que chamou mais atenção, o que chamou menos atenção. E precisa ser corrigido e a partir daí a gente vê se vale a pena produzir ou não produzir um conteúdo baseado dentro dessa nossa percepção. A nossa apuração dos dados, nossa análise, vem primeiro de uma percepção. Então, o olho é muito importante, os números e a análise tática, enfim, o táticas só vem depois pra comprovar o que a gente entendeu de primeiro. Mas antes, minha gente, eu vou fazer um convite pra vocês. Aqui embaixo na descrição tem todos os dados dos nossos patrocinadores, beleza? E a partir do momento que tem todos os dados dos nossos patrocinadores, eu vou pedir pra vocês me ajudarem. Se inscrevam aqui, aqui embaixo a gente tem Evolução Piso, a gente tem Wagner Luiz Guimarães e a gente tem Instituto Arnobac. Vou explicar rapidamente um pouquinho dos três. Mas pra você se entender de verdade, entra aqui nas redes sociais deles, sigam, acompanhem o trabalho dos caras, porque eles estão me dando uma moral muito grande e eu espero que vocês possam ajudar, eu ajudar eles também. Instituto Arnobac, Instituto de Ensino de Direito, principalmente voltado pro Direito Trabalhista. O Arnobac é um advogado muito experiente, advogado do canal, que tá lecionando agora, tá compartilhando um pouco desse conhecimento que ele conquistou em anos de direito. Então, pra galera que é nova na área, pra galera que quer se especializar, pra galera que quer mais currículo, é uma grande dica. Também temos Evolução Pisos. Evolução Pisos, melhor loja de pisos de todo o Paraná. Fica lá em Ponta Grossa, mas atende em Curitiba também. Então, se você tá buscando uma reforma, uma mudança no seu ambiente, pode em Evolução Pisos. Aqui nas redes sociais vocês podem ver a qualidade do trabalho dos caras, é muito bom mesmo. Eu queria que tivesse Evolução Pisos em Niterói. E pra terminar, Wagner Luiz Guimarães, um consultor imobiliário da melhor qualidade. A gente sabe que o mercado imobiliário é pesado, é difícil. E o Wagner, eu tenho certeza que pode ajudar e ajudar muito a galera aí que tá procurando uma nova casa, um novo investimento, tá procurando uma avaliação. Então, os três estão aqui embaixo, peço ajuda, beleza? Então, partiu pro vídeo. Então, contei pra vocês da nossa percepção, da nossa análise de como a gente tenta olhar pro jogo e tirar elementos que são muito legais, que são positivos. E no jogo de ontem acho que não pode ser diferente, né? O Atlético fez uma partida muito boa. Acho que a gente pode falar da entrada de Jarderson e Luan. É um ponto interessante, a utilização dos jovens. Como o Cané e o Jarderson entraram bem no jogo, são jogadores que são do time reserva e acabaram trazendo mais alimentos. Mas acho que o ponto central e principal foi a atuação ofensiva do Atlético. Afinal, fez quatro gols, mas especialmente do trio atrás do Matheus Babi. Matheus Babi ontem não estava no dia inspirado, perdeu alguns gols. Mas Vitinho, Terence e Nicão vem formando um trio que vem pedindo passagem dentro de um conceito de melhor trio do futebol brasileiro. Porque você tem um trio do Flamengo, muito forte ali, de Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton, Ribeiro. Do Palmeiras, de Rony Scarpa e Rafael Veiga. Do Galo, de Savarino. Aí tem, enfim, Nath Fernandes e não sei quem joga do outro lado. Talvez o Hulk. Mas o trio do Atlético vem se entendendo muito bem e vem se colocando ali numa posição bem legal. Primeiro de se ver jogar e depois de ajudar o Atlético, né? Porque você consegue ter números, você consegue ter efetividade, você consegue ter essa ajuda, ter esse auxílio, ter esse protagonismo em alguns momentos dentro do jogo da equipe. Mas é um trio que consegue trazer também um futebol mais vistoso. A gente sempre fala, a prioridade é vencer o futebol bonito, vem de cada um, é uma parada muito pessoal. Mas no final das contas, eu acho que todo mundo que enxerga o jogo do Terence, todo mundo que enxerga o jogo do Nicão e todo mundo que enxerga o jogo do Vitinho, eles enxergam o jogo bonito. E, mais legal, o jogo desses caras juntos. Eu acho que o Terence foi uma peça fundamental pra esse trio e a gente vai vir mais à frente, quando a gente começar a mostrar os prints e tudo mais, em relação a ser um ponto de ligação entre Vitinho e Nicão. Realmente virar um trio com mais entrosamento. E a dinâmica, a participação constante, tá ali no lado direito, tá ali no lado esquerdo, traz o Terence pra ser um ponto central, ser uma engrenagem principal de um trio. E o que tinha o Nicão, que ano passado era o dono do time, acho que esse ano, se a gente puder falar de um dono do time, é o da Viterence, mas não tira nem um pouco a importância do Nicão do time. E o Vitinho, que evolui bastante. Infelizmente, a gente não deve ver esse trio por muito tempo junto. O Vitinho recebendo propostas, o Nicão não desejando permanecer no Atlético, mas eu tenho certeza que a gente vai desfrutar muito até esse final de temporada. Eu trouxe alguns números pra gente entender como realmente foi muito boa a atuação dos caras, e daqui a pouco a gente parte pra análise tática. Então, responsáveis por três gols. Vitinho fez dois gols, Nicão fez um gol, o Terence acabou fazendo um gol que foi anulado. Então os três poderiam ter balançado a rede, de alguma maneira. Uma assistência, assistência do Nicão pro segundo gol do Vitinho. Dentro do jogo, o trio deu sete passes decisivos. Sete passes que acabaram sendo muito importantes na construção de jogadas. Três grandes chances criadas. Três chances que os caras simplesmente botaram um companheiro na cara do gol. Ou se colocaram, ou colocaram o Babi, ou colocaram outro jogador na cara do gol. Dez bolas longas precisas. Esse número aqui, cara, é muito, muito, muito importante. Por que é muito importante? Porque é o que a gente falou, inversão de jogada. Inversão de jogada o tempo todo. Ah, pô, concentra jogo na direita ali com o Terence, Nicão, Cittadini trabalhando. Inverte. Concentra jogo na esquerda com o Christian, com o Vitinho, com o Terence. Por isso que eu falo, o Terence tá sempre participando, independente do lado. Inverte. Essas inversões ajudam o Atlético na busca pelo espaço. Cinco finalizações no gol. Uma média muito boa. Teve jogo na temporada que o Atlético não conseguiu fazer cinco finalizações no gol. Só o trio teve cinco finalizações no gol. Ainda tiveram as finalizações do Babi, o gol do Canezinho. Teve chute do Jadson também. 16 duelos ganhos. O que mostra que é um trio muito competitivo também. Esse é um número muito importante. 16 duelos ganhos. Na questão da recuperação de bola. O Atlético recuperou muitas bolas no campo de adversário. No último confronto. Então, defensivamente também, na hora da recomposição, é muito interessante. Então, esse número, junto com o de bolas longas precisas, são importantíssimos. E, como eu falei, é um trio mais vistoso. É um trio que traz esse elemento para o jogo muito importante. Os caras deram sete dribles. É uma estatística mais de vaidade, mas eu queria trazer aqui. Agora a gente vai botar na tela os prints, né? Como a gente entendeu o mecanismo das jogadas. Então, vamos começar com esse print aqui. O Atlético já tinha criado uma grande chance nesse momento do jogo. Uma invertida do Nicão para o Vitinho chegar cabeceando. Mas, eu botei esse primeiro para a gente entender o posicionamento. O Terence é um cara muito dinâmico. Muito complicado a gente falar de uma posição fixa. Mas, é um cara mais para a segunda atacante. Não é um meia que volta tanto quanto o Jadson. Óbvio, volta. Volta para buscar jogo. Tem essa capacidade. Mas, no momento ofensivo, onde o Atlético está mais postado no campo de ataque. Fica o Terence dando essa dinâmica em muitos momentos como o segundo atacante. Vitinho e o Nicão bem abertos, gerando o jogo pelas laterais. Mas, vocês veem que eles não dão 100% de amplitude. Eles não ficam totalmente abertos. Para que isso? Para a passagem da lateral. No print, a gente já vê aí a subida do Marcinho. O Nicolas subiu em vários momentos e foi muito importante. Então, os caras, eles são pontas, mas eles jogam mais por dentro. Seriam mais meias, né? Então, interessante a gente entender esse real posicionamento dos jogadores. Formando esse quarteto ofensivo. Mas, hoje, o foco é o trio. Passando a imagem. Esse é um belíssimo primeiro gol do Atlético. Uma jogada construída pelo lado direito. E, o que eu falei? Constrói, tabela, proximidade de Nicão e Terence. Para inverter para o lado esquerdo o Vitinho sozinho. Assim como tinha sido a chance de cabeça. Atacar as costas da defesa. Então, é uma defesa que tem muita dificuldade para controlar a largura. Porque ela se concentra. Mas, sempre tem alguém nas costas dela para chegar e finalizar. Então, o lateral ficou perdidinho ali. Porque ele não sabia o que fazer. Muita gente atacando a área. A gente viu vários jogadores ali realmente dentro da área. E o Vitinho chegando como elemento surpresa. Mas, também, destacar a proximidade do jogo do Nicão e do Terence. Foi um gol muito bonito. O Christian foi muito importante na tabela ali também. Então, destacar apenas um dos primeiros golaços que o Atlético meteu no jogo. Essa aqui é outra situação que eu quero destacar. Principalmente, como o Terence tem duas opções de passe. Eu sei que o meu Babi não está dentro do trio. Mas, o Terence vem na transição. O Terence vem sendo uma peça muito importante para o Atlético fazer essa transição da defesa para o ataque. E tem o Nicão também nesse movimento de atacar as costas da defesa. Você tem o Babi sendo mais marcado ali. Mas, você poderia dar a opção. Foi esse lance que acabou sendo gol do Terence anulado. Um gol que poderia dar uma vantagem maior. Foi o que eu falei. O jogo de ontem poderia ter sido uma goleada histórica. Se o Babi não tivesse perdido tantos gols. Se por um detalhe esse gol não tivesse sido anulado. Se a bola do Jardim só tivesse entrada. Mas, sempre muito importante ver como o time do Antônio, independente de quem seja, sempre tem duas opções de passe. E, nesse quarteto ou trio ofensivo, a gente tem sempre um jogador mais livre para ter mais espaço e finalizar a jogada. Muito importante esse print aqui também. Agora, uma mudança tática. Como eu falei, o Terence é um cara de muita dinâmica. Um cara de muita movimentação. Então, se a gente em alguns momentos vê um 4-4-2, como eu mostrei no começo do sprint. Agora, a gente vê um 4-3-3 claro. Cidadino ficando mais um pouquinho. A gente tem o Christian e o Terence na mesma linha. E o trio de ataque à frente. E o Babi saindo bastante da área. E olha, ao sair da área, o espaço que o Babi gera também, sabe? O Babi que recebeu muita porrada pelos gols perdidos. Mas, tem sua importância. E essa dinâmica do Terence com os pontos sendo bem abertos. E olha como o Vitinho está ali nas costas do lateral. O Vitinho tem que sempre procurar um espaço. Seja trazendo para dentro. Seja aproveitando as costas do lateral. Mas, muito importante esse print também. Para a gente ver que dentro de um jogo, a gente vai para um 4-3-3. A gente vai para um 3-2. A gente vai para um 3-5-2. Então, mais um detalhe trazido dessa equipe. E para finalizar, é o segundo gol do Vitinho. Que a gente vê o Nicão. Acaba errando a finalização de vôleio, né? Mas os 3 jogadores, os 3 do trio estão na área. Para encerrar a jogada, para finalizar a jogada. Então, mérito muito grande. Porque traz agressividade. Era um Atlético que no começo da temporada era pouco agressivo. Mas esse trio, por estar sempre buscando gol. Finalizando, jogando a bola na área. O gol naturalmente acontece. Quem busca, encontra. Então, queria fazer esse vídeo bem especial. Trazendo números, trazendo análise. Porque esse trio está merecendo demais. Está sendo bonito ver os caras jogando junto. Já estão comparando a foto dos 3 abalhaçados. Com Rony, Lloyd, Marco e Bruno, né? É uma foto muito simbólica dos momentos vitoriosos do Atlético na última década. E essa foto aí, que vocês vão ver agora no vídeo. Também é uma foto que vem marcando muito. Beleza? Tamo juntando, rapaziada.